Olá meus queridos, eu sou Drita Vares e bem-vindos ao canal Gratidão. Mais uma vez estamos aqui para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Hoje vamos fazer uma oração ao Santo Anjo de Luz. Gostaria que você colocasse um copo de água e acendesse uma vela branca para potencializar a sua oração. Feche os seus olhos, ouça a oração e repita mentalmente comigo. Fé que você vai conseguir os seus objetivos. Vamos orar? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou à piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Na presença de Deus prometo solenemente honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda, principalmente sua pureza, caridade e obediência à vontade divina. Sempre me tome à minha frente, meu anjo da guarda. Celeste amigo, eu o saúdo. Você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço porque sua vida só tem uma meta, servir a Deus. Eu o abençoo porque as partes de Deus, expressão do seu amor. Divino aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho, que eu vença a tristeza, que eu vença o mau humor e a depressão com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar os meus medos, que eu possa superar os obstáculos, confiando no seu amparo. Que eu supere os sentimentos negativos, sabendo que você sempre está do meu lado para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem. Permita, anjo de luz, que eu olhe sua face para compreender o passado, para confiar no futuro e, por um momento, viver o presente. Este eterno agora, que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia a mais. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abre-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Meu anjo da guarda, livrai-me dos males físicos e males morais. Livrai-me das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição. nas ocasiões perigosas, sede meu guia, sede meu protetor e minha guarda contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques, dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me sempre. Amém. Livrai-me dos ataques, dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Livrai-me dos ataques, dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me todos os dias da minha vida. Amém. Olá, meus queridos. Eu sou Drita Vares e bem-vindos ao canal Gratidão. Mais uma vez estamos aqui para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Hoje vamos fazer uma oração ao santo anjo de luz. Gostaria que você colocasse um copo de água e acendesse uma vela branca para potencializar a sua oração. Feche os seus olhos, ouça a oração e repita mentalmente comigo. Fé que você vai conseguir os seus objetivos. Vamos orar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Na presença de Deus, prometo solenemente honrar e imitar as virtudes de meu anjo da guarda, principalmente sua pureza, caridade e obediência à vontade divina. Sempre me tome à minha frente, meu anjo da guarda. Celeste amigo, eu o saúdo. Você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço porque sua vida só tem uma meta, servir a Deus. Eu o abençoo porque é as partes de Deus, expressão do seu amor. Divino aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho. Que eu vença a tristeza, que eu vença o mau humor e a depressão com a simples invocação da sua presença. Que eu possa superar os meus medos, que eu possa superar os obstáculos, confiando no seu amparo. Que eu supere os sentimentos negativos, sabendo que você sempre está do meu lado para me apoiar quando desperto o meu desejo para o bem. Permita, anjo de luz, que eu olhe sua face para compreender o passado, para confiar no futuro e por um momento viver o presente, este eterno agora que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo a cada dia a mais. Meu santo anjo da guarda, velai por mim. Abre-me os olhos. Dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Meu anjo da guarda, livrai-me dos males físicos e males morais. Livrai-me das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição. Nas ocasiões perigosas, sede meu guia, sede meu protetor e minha guarda contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me sempre. Amém. Livrai-me dos ataques dos inimigos visíveis e invisíveis e dos espíritos tentadores. Livrai-me dos ataques dos inimigos visíveis e invisíveis. Livrai-me dos ataques dos inimigos visíveis e dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me todos os dias da minha vida. Amém.